Seta final das eleições direto para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em áudio e vídeo, Thiago Muniz. Thiago, bom dia. Bom dia, Thiago Berrache, bom dia a todos. E eu estou aqui do lado de sua majestade, a urna eletrônica. É aqui que muitos brasileiros vão depositar o voto para presidente da república e em algumas unidades da federação o voto para governador. Essa aqui é uma urna de treinamento do Tribunal Regional Eleitoral, é possível até votar num candidato fictício, o voto para governador e depois o voto, olha só, voto nulo porque eu apertei errado e o voto depois para presidente. Na maioria dos municípios do Brasil, na maioria dos estados, nós vamos ter aí o voto só para presidente, mas em três unidades da federação o voto para governador. E o voto será no mesmo horário do primeiro turno, de acordo com o horário local, das oito da manhã até as cinco da tarde. O que faz com que a divulgação dos resultados da apuração para presidente só comece a ser realizado a partir das sete da noite, porque é o horário em que as urnas vão se fechar no Acre. Já as apurações dos estados, à medida em que forem alcançando as cinco da tarde, os números começarão a ser totalizados. E agora vamos para aquela sessão de informação, prestação de serviço, dúvidas para os eleitores. Quem votou, quem deixou de votar no primeiro turno, esteve fora do local de votação, esteve fora da cidade, pode votar normalmente nesse segundo turno. É só ir na sua sessão eleitoral, você pode votar, não tem problema nenhum, não tem nenhuma restrição. Só que não dá para justificar sua ausência no primeiro turno agora, depois, a partir de segunda-feira, você deve procurar o cartório eleitoral. Se você tem alguma ausência justificada, como por exemplo, sofreu algum acidente, esteve incapacitado de votar nesse período, você procura o cartório eleitoral a partir de segunda-feira. Você pode votar no domingo, mas não justificar a ausência no primeiro turno. Documento que deve ser levado sempre, o documento com foto, o título de eleitor, se você tiver fácil, se tiver à mão, leve também, ajuda muito na hora de você achar a sua sessão eleitoral. Só que o obrigatório mesmo, imprescindível para votar, é algum documento oficial com foto. E vale até as carteiras de entidades de classe que são reconhecidas por lei, como a Ordem dos Advogados do Brasil, para quem é advogado, ou o documento do CREA para as entidades filiadas aí, para as atividades filiadas a essa entidade. Esse documento também é válido. E para quem tem dúvida de qual a sessão eleitoral que deve ir, inclusive o cadastro biométrico mudou o local de algumas sessões, você tem duas opções. Você pode visitar o site do TSE, www.tse.jus.br, lá colocando o número do seu título de eleitor e o seu nome, você consegue checar qual é a sua sessão eleitoral, onde que você deve votar. E em alguns estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará, você pode ligar no telefone 148, repetindo, 148, onde tem uma sessão de informações, onde o eleitor pode consultar, inclusive, esse dado junto com a central telefônica. Mas essa é uma alternativa disponível apenas em alguns estados. O eleitor pode levar a colinha com o número dos candidatos, mas a colinha em papel. É proibido entrar com máquina fotográfica, com telefone celular. A gente viu muita gente tirando foto de urna. Isso é proibido. Isso não deve ser feito durante a eleição. É proibido, portanto, levar equipamentos que registrem aí o seu voto. O voto é secreto e é proibido fazer esse tipo de divulgação. E a pessoa que tiver algum tipo de deficiência, problema de mobilidade reduzida, ela pode levar um acompanhante. Mas isso não é permitido pra grande maioria da população. Ela deve comparecer individualmente à urna. Quem estiver fora da cidade de votação pode procurar um posto de justificativa. Isso, sim, pode ser feito no dia da eleição. E quem estiver fora do país tem até 60 dias depois do pleito pra justificar a ausência, pra dizer que esteve fora do país. E, por fim, o voto em trânsito, ele é permitido só pra quem fez o cadastro até o dia 23 de agosto. E quem se cadastrou pode votar só pra presidente, não vai votar para o cargo de governador do estado, nos estados em que há segundo turno. Então, a urna eletrônica está aqui, as urnas eletrônicas estarão em vários locais de votação, já atestado aí a segurança do processo. E lembrando que se o eleitor tiver alguma denúncia pra fazer, ele pode sim baixar um aplicativo. O TSE tem um aplicativo Pardal, que pode ser buscado nas lojas de aplicativos do Google e da Apple, e lá direcionar a denúncia. Se viu alguma irregularidade, se viu algum problema, isso pode ser feito por esse aplicativo. Então, domingo, mais uma vez, é esperada uma grande votação aí em todo o Brasil. Do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. E uma grande cobertura da Jovem Pan desde 7 horas da manhã com a transmissão em vídeo. Você pode nos acompanhar por imagens durante todo o dia.